Não só esse jogo, como todos os jogos são fundamentais. Nosso time vem jogando bem, vem jogando para frente, como o Mister pede sempre. E o detalhe é que está nos fazendo não ganhar os jogos. Mas acredito que a Acadêmica é formada por profissionais bastante desqualificados, tanto jogadores como comissão e todos que estão em volta. E acredito que também vai ser no detalhe que nós vamos voltar a ganhar os jogos normalmente. Eu cheguei há pouco em Portugal, sem ser dado, não costumava acompanhar muito o campeonato. Eu sei que o treinador de lá já esteve aqui, então acredito que conhece bastante os jogadores daqui. Mas, falando de Braga, realmente não conheço muito, não sei o que foi. Sei que é uma boa equipe, como qualquer uma aqui em Portugal. O grupo está tranquilo, está com vontade, está querendo reverter essa situação. Acredito que não é uma situação delicada, o nosso time está ali no meio da tabela, um pouco mais atrás. Mas, como eu disse, o mais importante é que nós estamos jogando bem. O que está faltando é a vitória. Então, nós vamos tentar fazer um algo a mais ainda esse jogo, para, enfim, conseguir começar as vitórias, principalmente em casa. Nós estamos perdendo muitos pontos em casa. Eu acho que é um grupo, o futebol joga todos, os 11. Não existe, não pode só culpar o ataque pela falta de gols, como também não é só método da defesa ser menos vazado. Acredito que é o grupo inteiro se ajudando. Podemos, sim, estar devendo um pouco lá na frente com os gols, mas acredito que não falta empenho, não falta vontade de fazer os gols. O que é que acha que o último time é possível? Por falta de intensidade ofensiva, por ele, por ele, por ele, por ele, por ele, por ele, por ele? Não, acho que o nosso time tem trabalhado bem até o último momento. Talvez o último passe, talvez não está sendo perfeito ali. Então, pelos resultados em si, talvez chegue um momento ali que há ansiedade de fazer o gol. Não sei, mas espero que, enquanto o Braga aqui as coisas possam melhorar, o nosso time possa vencer e fazer os gols. Já pensou por vários releases, vários clubes, já reuniam muitos treinadores. Como é que define o Paulo Sérgio? Que ideias é que ele tem tido para a equipa? Começa a perder a paciência um bocadinho com esses erros individuais? Não, é complicado para ele, ele é uma pessoa que gosta de trabalhar e trabalha bem, acredito. Eu já trabalhei com muitos treinadores e acho que, se não for o mais capacidade, é um deles, capacitado é um deles. Mas, a culpa não é só dele, é do grupo também. O nosso time tem que fazer, se concentrar um pouco melhor nos jogos ali, para errar menos. Realmente, são os detalhes, como eu volto a repetir aqui, que nós estamos pecando mais. Os pequenos detalhes. Eu acho que é por ser mais parecido com o Brasil. Eu saí muito cedo do Brasil, com 19 anos, e passei por muitos países onde tive bastante dificuldades em me adequar com a língua e com cultura e tudo mais. E, antes de vir para cá também, me procuraram para ir para o leste europeu de novo, e eu acabei não rejeitando. A princípio, eu queria ficar no Brasil, mas apareceu o S de Portugal e um clube como o Académica, que realmente é conhecido, tem sua história, me fez vir para cá. O S de Portugal, a Académica, vai entrar agora num sítio que, teoricamente, é algo que fica a recessão do Sporting de Vargas, que é um clube para o Lula, que é 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 o Lula e o Lula. Eu acho que no futebol, todos os jogadores, como os times, eles têm que acreditar sempre que podem ganhar qualquer jogo, independente do adversário. Nós, hoje, estamos pensando apenas no Braga. Primeiro, nós temos que vencer o Braga e depois pensar nos outros adversários. Mas, independente, eu acredito que seja Porto ou Benfica, qualquer adversário, nós temos que jogar de igual para igual e temos todas as condições de chegar e fazer uma excelente partida e vencer o jogo, os jogos. Como é que fez o seu escolher? O Magique foi a primeira vez que jogou mais centralizado como ponta de lança, mas, em relação ao Rafa, eu acho um excelente jogador. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre elogiei. Eu acho que tem uma técnica muito boa, uma vontade boa. Acredito que, de ponta de lança, nosso grupo é bem serviço. Na conclusão, o senhor tem que precisar do técnico, ou seja, o que é o homem certo para as coordenadoras da situação? Eu acho que sim. Eu acho que o nosso time, como eu disse, ele vem jogando muito bem. Ele vem, pelo menos do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, tanto que a gente sai dos jogos, tanto os jogadores como eles, realmente chateado, nervoso, porque vê que o nosso time está jogando muito melhor e são os resultados por detalhe que não estão aparecendo. Mas eu acredito que nenhuma outra pessoa possa reverter a situação que não seja ele mesmo, que já conhece todo o grupo e já tem um estilo de jogo, uma forma de jogar. Já que está aqui, não tem uma forma de falar assim, não deixa de falar um pouco. Como se acostumar, por que, há quanto tempo, há quanto tempo é preciso assim? Desde que eu entrei no futebol, porque no Brasil, costuma-se... Aqui se fala sobrenome, desde pequeno as pessoas já costumam dar um sobrenome para as pessoas e, na época, eu era guarda-redes, por ser bastante loiro, parecido com o alemão. Veio o Schumacher pelo Tony Schumacher, goleiro da Alemanha, no Mundial, acho que de 86, não sei agora. E é mais difícil ser guarda-redes ou não? Muitas pessoas falam que eu conheci um silêncio guarda-redes, mas só voltando no tempo para saber agora. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL